Eu tava na minha mina quando eu vim tambá zoar meu dedo Eu tava na minha mina quando eu vim tamba zoar Eu pensei que era lá numa, lá emabora Eu pensei que era na minha, lá emabora Eu sou um maço, não regula natural Todo mundo Eu sou um maço, não regula natural Eu sou uma raça, menino, minha natura Eu sou uma raça, menino, minha natura Luta no meu saíro, Jandão Eu sou uma raça